Tem muito... do Gustavo, claro, né? Ter o Gustavo como padrinho pesado pesa a responsabilidade? A responsabilidade de vocês é ainda maior? Acho que não, né? Vocês não têm esse peso, não? Não peguem esse peso pra vocês, não? Não, os outros que põem esse peso aí, a gente não carrega... O povo quer que a gente seja pesado. Se a gente for cair nessa pressão, a gente entra naquela questão da pira do sucesso, entendeu? Então, cara, o Gustavo, ele é o cara mais pé no chão, tranquilo, ele sempre falou pra gente vamos fazer as coisas com carinho, devagarzinho, não vamos tirar o pé do chão. Cara, nem ele dá esse peso pra gente, por que a gente vai carregar? Isso, exatamente. Essa pergunta foi do Malcom Lourenço. O Leandro Souza Azevedo, um momento que vocês tiveram de maior prazer, que o Gustavo conseguiu proporcionar pra vocês, sei lá, conhecer alguém, participar de alguma live, estar em algum momento, em algum lugar, que vocês... Ah, eu acho que eu já sei. Fala o seu primeiro, já vou falar o meu. Eu acho que eu vou até falar uma nossa em comum. Foi quando a gente foi na live que o Daniel participou. Pô, pra mim, a melhor live do Gustavo. Tipo, a gente ficou igual um menino sentado no grid, no chão, assim, a melhor live do Gustavo. Se eu te falar que eu não bebi pra ficar vidrado... Você acredita? Ah, eu sou fantástico do Daniel, velho. Cara, eu sentei no cantinho ali, eu falei... Hoje é aula. Nós sentamos no chão, cara. Ele é o cara, né? Ele é, tipo assim, a pessoa, assim... É muito educado, né? Depois, tem uma coisa muito engraçada. Ele é muito gentile, mano, né? Ele é muito educado, velho. Tem um negócio muito engraçado na live. Cara, quando a gente entrou pra participar com o Daniel, eu não conseguia olhar pro Daniel. Eu sou muito fã, pra mim, o João Paulo e o Daniel é meu top 1. É mesmo? Eu sou fã, mas não tava no top 1. É, tipo assim... É... João Paulo e o Daniel, pra mim... Tanto é que no nosso DVDzinho acústico tem quatro músicas de dez. Amo, amo, amo. Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo... Bruno Marrone. Enfim. O Bruno Marrone também... Eu ia falar do Bruno Marrone agora, porque, assim... Eu tenho dois no meu top 1. Porque eu não sei... Então, foi duas coisas que o Gustavo proporcionou. Assim, que foi uma emoção sem tamanho, que foi esse dia de cantar junto com o Daniel. Até tenho sonho de gravar com o Daniel. É com o Disney lá em Recife, é pica máxima. E a gente foi muito foda. Eu não conseguia... Eu tava muito nervoso, cara. Eu não conseguia olhar pro Daniel. E a segunda coisa... Cara, gravar com o Bruno Marrone. É embaçado. Assim, lógico, era um sonho gravar com o Gustavo. A gente já tinha gravado. Mas hoje a convivência com o Gustavo é tão natural que... Que você acaba se acostumando. Tipo, assim... Lógico, a gente sabe o peso e a importância de... Pô, que a Vingadora foi... Muito boa. Gosto demais. Você tá maluco, cara. Olha o que essa música proporcionou pra gente. Mas, assim, de menino, cara... É... Do Daniel. O Daniel e o Bruno Marrone também agora gravando com a gente. É... Porra... Tem nem o que dizer, assim. É... Eu olhava, assim, pro Bruno e ver o Bruno cantando naquele... Naquele tesão do caralho. Cantando ali. Foda. Eu olhava pro Marrone. E o Marrone... O Marrone... Daquele jeito. Daquele jeitinho dele. Ele é... Um amor... Ele é fenômeno. Ele é um amor em pessoa, né? Então, cara, foi um sonho... Dois sonhos realizados. E pode colocar nessa lista não só dois, como participar do DVD do Gustavo, meu amigo. Verdade. Também. Isso aí... Isso aí... É assim... É pra poucos, né? Como se diz. Os caras que participaram com o Gustavo, em projetos do Gustavo, nós estamos falando de Jorge Matheus, Bruno Marrone... Gente grande, né? Zezé Luciano. Teve também... Zezé Luciano. É... Participou do outro lado. O Eduardo Costa participou. É... O próprio Leonardo. Então, tipo assim... O Renta de Zona. Tipo assim, as participações com o Gustavo é só... Aí, de repente, aparece o Bruno e Denner. Início dupla. Início dupla. Num DVD do Gustavo Lima. Então, foram as três... As três coisas assim... Mais importantes e que a gente emocionou de verdade. Enfim, todo dia é uma emoção diferente, né? Porque a gente vai vendo os passos acontecerem. A gente vai vendo as coisas andando. Coisas que a gente nem... Pô, velho. A gente recebe cada coisa bacana de música tocando em lugar que a gente nunca esperou. A gente chegou no Nordeste, velho. Tanto de gente que já conhecia a gente. É... Tem umas coisas também que é legal aqui. Por exemplo, quando a gente entra ao vivo no Instagram, alguma coisa assim, a gente recebe muito comentário. Tanto dos brasileiros que moram fora. Que a galera... Você tem uma ideia. A galera de fora acompanhando a gente. E tem alguns argentinos, alguns uruguaios, essa galera que são de lá e acompanham a gente. Até mandam escrito em espanhol e tal. A gente fica meio perdido. E tipo assim, você tem uma ideia o tanto que não só as lives, mas a Vingadora proporcionou algo que... A questão da imagem tão massa pra gente, que a gente ainda não se deu conta disso, sabe? Tipo assim, o povo manda posta lá, marca coisas pra gente assim. Ah, tô aqui na praia aqui em Boston, sei lá, nos Estados Unidos lá. Tô aqui na praia... Nem sei se tem praia em Boston. Não, Miami. Miami, eu tô aqui em Miami. O povo marca a gente, posta lá, cantando milionário, cantando música do nosso DVD. Que nininho. Pô, assim, lá no Caldas Novas tem. Lá em Minas tem, né? Lá no Cial pode ter, né? Três Marinhas.